Desde a sua fundação em 1982, lá no Ministério da Agricultura, o Cicobi Executivo tem atravessado desafios. Por quê? A sua ideia é oferecer produtos financeiros de qualidade, produtos e serviços cooperativistas. Então, conheça um pouco mais sobre o Cicobi Executivo. Vale a pena. Estamos aí começando 2014 e antes da gente falar um pouquinho do que nós pretendemos fazer em 2014, é sempre bom olhar um pouco para o passado e fazer uma análise do que foi o ano anterior. Então, rapidamente, nós podemos destacar que 2013 foi um ano muito importante, foi muito positivo para todos nós do Cicobi Executivo. Nós tivemos um crescimento em quase todos os indicadores de maneira significativa, com destaque para as nossas operações de crédito. Tivemos também um crescimento no número de associados. tivemos um crescimento também nas operações com cartões de crédito. E, principalmente, os nossos negócios com as pessoas jurídicas, com o empresário, em 2013 foi um grande diferencial. Nós crescemos vários produtos de crédito, principalmente troca de recebíveis. Tivemos, oferecemos aos nossos associados um leque de serviços bancários diferenciados, que é a nossa característica, né? E fechamos o exercício com uma sobra, não aquela que nós projetamos, mas dentro daquilo da nossa expectativa. Isso, lógico, foi afetado em função da mudança no cenário econômico, não só local, mas a nível nacional e também internacional. Então, nós ficamos, assim, muito satisfeitos com tudo aquilo que nós realizamos e tudo aquilo que nós projetamos para 2013. Sabemos que um grande empreendimento, ele não se faz num dia, em um mês, nem um ano. Um grande empreendimento, ele se faz ao longo de vários anos. E o SICOB Executivo tem, há três décadas, fortalecendo cada vez mais. E é isso que a gente espera, principalmente, ter o nosso associado satisfeito com o serviço. Isso a gente procurou diariamente, em 2013, oferecer para ele. E agora, em 2014, a gente espera que o associado continue prestigiando o que é seu, a sua cooperativa.